Música Santo Espírito, és bem-vindo a mim Bem-vindo a enxergar esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo a mim Bem-vindo a enxergar esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória Senhor Glória ao Senhor Música 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 O peixe, o perdoa, o seu confio, o ato, sua nossa, Senhor. O amor, Senhor. Em ti, o Senhor da tua glória, em ti, o Espírito Santo. Gostamos de transbordar, Pai, do teu amor, Jesus. Oh, Pai, vem nessa noite, Senhor, e enche o Senhor. Enche o nosso coração, Jesus, de ti. Que não haja espaço pra mais nada, Senhor. Oh, Deus, vem arrancar tudo aquilo que toma o teu espaço em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Oh, Jesus, enche-me de ti. Oh, Deus, vem nessa noite. Você pode fazer isso. O Espírito Santo pode encher você. Deixe sempre os seus lábios, uma canção de amor ao Senhor. Deus, Deus, vem na tua glória, em ti, Jesus. Jesus, nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Deus 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 te amamos, Senhor. Obrigado.